O colombiano Neiro Quintana venceu a 17ª etapa do Tour, com chegada ao Col du Portet dos Pirineus. Foi a segunda vitória de Quintana numa etapa da volta à França. Ao chegar na 3ª posição, o britânico Geraint Thomas dá mais estabilidade à camisola amarela e ao sonho de vencer o Tour, apenas a 4 dias da chegada a Paris. Esta etapa marcou o 70º aniversário da transmissão da prova pelas televisões. Com a idade, o Tour foi se transformando num espetáculo televisivo, verdadeiro cartaz turístico da França. Na 18ª etapa, com 171 quilómetros, o Tour volta à planície no trajeto entre Tri-sur-Baisse e Pau.